E aí, ó, tá ligando, tá ligando Certeza que é o seu celular? Sim, sim, certeza, certeza Meu nome é Clóvis Então, Clóvis, é... Eu sou a pessoa que perde o iPhone O celular é meu Eu sei, eu conheço meu celular Eu tô pagando ele ainda, cara Tem como você devolver fazendo favor? Não, então o celular é seu, então É meu Eu vou ter que pedir uma coisa pra mim poder te entregar esse celular aqui Você vai ter que me dar o seu c**ozinho pra mim poder entregar ele Eu vou dar um murro na sua casa, seu c**o Eu sou viado, palhaço aqui pra você dar risada Ó, a boquinha suja aí, hein Fala, galera, eu sou o Marciano Diretamente de Marte E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no meu canal O vídeo de hoje tá sendo patrocinado pela Fanart Mas o que que é esse negócio aí de Fanart? Você aí que curte anime, mangá, presta muita atenção Fanart é um curso online onde você vai aprender a desenhar Desenhos como esse que tá aparecendo aí na tela pra você Se você sempre quis desenhar o seu personagem favorito Mas nunca ficava do jeito que você queria E você tem vontade de aprender a desenhar como um profissional É sério, eu não tô brincando Mesmo se você não tiver o dom Mesmo se você for um desastre completo no desenho Você simplesmente vai aprender técnicas que você nem imaginava que vai te fazer desenhar muito bem É só você clicar aqui no primeiro link da descrição E conhecer o que o Fanart tem pra oferecer pra você Eu tenho certeza que você vai gostar E é o seguinte, o vídeo de hoje Não é por nada não, mas o vídeo de hoje tá bravo Porque vocês sabem o que eu vou fazer hoje Hoje eu vou fazer um experimento social Um teste de honestidade Pra ver quão honestos são as pessoas Eu vou pedir que eu encontre um iPhone 11 desbloqueado Sem senha, sem iCloud Mas Marciano, como que você vai fazer isso? Como que eu vou fazer isso? Vou mostrar pra vocês Eu não sei se vai dar pra vocês verem Mas se não der eu vou tá colocando na tela Olha aí galera, o que vocês acham? Eu vou imprimir 10 cartazes desse daqui Encontrei o iPhone 11, procuro o dono Aí eu coloquei o número Encontrei próximo a catedral Sem chip e sem iCloud Eu comprei esse chip aqui especialmente pra fazer esse vídeo E não adianta vocês ligarem Porque assim que vocês estiverem assistindo esse vídeo Já bloqueei o chip, já cancelei o chip Eu sei que vocês iam travar o meu zap Eu vou espalhar os cartazes pelos lugares mais movimentados da cidade Não tem como passar despercebido Vocês vão ver aí no vídeo E é isso daí, então vamos pro vídeo Agora nós estamos indo lá imprimir as folhas, tá ligado? Mano, será que alguém vai ligar? Já imprimimos aqui, ó Ó, mostra aqui Lucas, ó Vamos espalhar aqui pela cidade inteira Pelos pontos mais movimentados Na onde tem mais gente Porque eu tenho certeza que muita gente vai ligar E vai olhar isso aqui, mano Você, você, ligaria ou não ligaria? Você teria cara de pau de ligar? Então vamos colar o primeiro já, galera Ó, nós vamos colar aqui num ponto que é muito movimentado, ó Aqui já tem o terminal, tá ligado? Então todo mundo que segue de lá Vai passar aquela passada, vai ver Não tem como passar despercebido, tá ligado? Vai dar bom Vai dar mais em época de crise, velho Você é doido Quem não vai querer ganhar um iPhone na faixa? Sem iCloud Sem encher Aí, ó, o que você acha, mano? Vai dar bom Vai dar bom, não vai? Aí, rapaziada Cara, a pessoa que tá vindo daqui Na hora que ela bateu o olho já vai ver, mano Já vai ver, já Tá chamando muita atenção Será que vai olhar agora? Não sei, eu tô ansioso, mano Vamos olhar Vamos olhar Caraca, até eu tô ansioso Não tem como ninguém não olhar aquilo ali, tá ligado? Não tem como ninguém não olhar Tá muito explícito, velho Tá muito explícito Olha lá, olha o moleque olhando Fica o moleque olhando Moleque olhando? Moleque olhou Deu uma olhadinha Ah, mano, eu acho que é melhor eu já ir colando em outro lugar É, vamos ir colando em outro lugar Alguém vai olhar, é certeza que alguém vai olhar Deixa o celular desligado Porque senão o outro já ia começar a ligar Eu ia estar na rua E não ia dar pra gravar direito pra vocês Então chegar em casa Eu ligo o celular E vamos ficar esperando alguém ligar, beleza? Então vamos lá Vamos Vamos aí, vamos aí, vamos aí Aqui tá falando que eu procuro o dono e encontrei próximo à catedral E a catedral é essa daqui, ó E muita gente passa aqui nessa calçada aqui, tá ligado? Filma a calçada aqui, ó Essa calçada aqui tem o McDonald's bem ali Tem o Mac ali Velho, a pessoa, ó Ela tá vindo aqui, ó De frente, ó Aqui vai tá a visão que a pessoa vai tá tendo Ela tá vindo aqui Ela olhou Bateu Uh Um iPhone É meu Não, a pessoa bate no bolso Caraca, acho que foi eu que perdi o iPhone Você tá vendo o mortal, ó Então vai Nossa, vai se sujar, velho Tô desacreditando na minha habilidade? Tô desacreditando Rapaziada, para o vídeo agora e comenta Vai dar merda ou não? Nossa, se ir de longe você fica muito nanico, velho Vai tirar até o tênis, vai infectar, matar a catedral toda Faz muito tempo que eu não faço isso aqui Olha o pé dele E aí, velho? Pé de alienígena Olha o alongamento desse cara Vai, vai Oh, bicho piruleta É o bicho piruleta Foi meio errado, foi meio errada Não, foi erradaço Ah não, mas pelo menos foi Bicho piruleta Foi da hora Gostaram, gostaram? Não, 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 deixa o seu like Beleza, cachorro, beleza Aí rapaziada Marciano das artes marciais E depois de colar vários e várias cartazes pela cidade inteira Eu, marciano, fui para a minha casa Então é isso aí galera Já cheguei em casa e vamos esperar as ligações Mano, eu tô muito ansioso Agora é só eu esperar Pera aí que eu tenho que ligar o celular Já tava até esquecendo O celular já tá aqui, ó Desligado E agora eu vou ligar ele Tá ligando Agora eu vou esperar aqui, né Ninguém ligou ainda Liga, 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 liga E depois de horas e horas Minutos e minutos esperando Finalmente uma ligação Tem alguém ligando, mano Tem alguém ligando, tem alguém ligando Deixa eu pegar o microfone aqui Opa, quem tá falando? Opa, é o Astolfo Então, eu tava andando no centro de Maringá hoje E vi um anúncio que você achou um iPhone 11 11 do Max, preto Preto? Certo, preto Então, é que o celular ainda é preto não, ele é branco Não, é preto É que eu perdi o meu celular E é igual esse Mas o celular é preto Na verdade a capinha dele é preta É a capinha que é preta que você tá falando? É, a capinha é preta, isso aí Então, mas qual que é a cor do celular? Do celular ou do celular mesmo? O celular é branco A cor do celular é cinza Não, é branco Não, mas o celular tá aqui na minha frente A cor dele é cinza Não, você tá errado, parceiro É preto Não, é... É o quê? O que que é preto no celular? A capinha? O celular é preto e a capinha é transparente Mas a capinha não era preta? Não, o celular é preto e a capinha é transparente Ah, entendi Mas o celular é cinza Como que é seu nome? Meu nome é Gustavo Então, Gustavo O celular é cinza Não, mas eu perdi na catedral Tava passando na catedral E eu vi o seu anúncio colado num poste Ah, entendi, então E é igual o meu É igual o seu? Igual Mas o celular aqui que eu tô aqui na minha frente Eu tô vendo ele aqui na minha frente Ele é cinza O celular é meu, cara O celular é seu Tem como, por favor, devolver o meu celular? Então, é... Só poderia me dar algumas informações? Pode falar Pra mim poder te devolver Porque vai saber se é seu mesmo, né? Não tô falando isso Mas só pra confirmar Vai que eu devolvo o celular pra pessoa errada, entendeu? Pode falar Mais ou menos que hora que você perdeu esse celular aí? Cara, eu perdi Era na tardezinha Entre as seis e as oito horas O celular é meu Não sei, eu conheço meu celular Eu tô pagando ele ainda, cara Tem como você devolver fazendo favor? Então, o celular é seu, então É meu O senhor é homossexual? Cê tá me tirando, mano? Não, eu não tô querendo, sei lá Fazer alguma brincadeira e tal É porque a foto de capa do celular, sabe? A foto de capa do celular Tem um casal, na verdade, né? Com dois homens se beijando Dois homossexuais Vai tomar no seu c*** Tá me tirando? Senhor, tem algum problema? O senhor tem algum preconceito com isso? É que na foto de capa do celular Tem dois homens se beijando Um casal Não, cara, você tá inventando história Você não vai devolvo o celular? O celular é seu, então? É meu Tem certeza absoluta que o celular é seu? Absoluta, cara Mas como que um celular que nem existe é seu? Sendo que isso daqui é uma trollagem do Silvio Santos Vai tomar no seu c***, filha da p*** Vai se f***, otário Se eu pegar você na rua, eu sei onde você mora Eu sei quem que é que você é Ah, você sabe onde que eu moro, então? Vem buscar um aqui, então, ô comédia Vai tomar no seu c***, na melhor eu te... Desligou, galera Desligou, desligou O maluco ficou brabo O maluco ficou brabo O maluco vai me pegar Vocês viram? E ele ficou insistindo que o celular era dele O celular era preto Primeiro ele falou que o celular era preto Depois ele falou que a capinha do celular era preta Depois ele falou que a capinha do celular era transparente Galera, como tem gente desonesta, hein? Ele falou que ia me pegar ainda Falou que ia me pegar Galera, eu vou ter que zoar esse maluco, mano Vou ligar aqui de volta, aqui Alô? 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 Quem é? Então, é... Sou eu do celular? O que que você quer, cara? Então, você falou que vai me pegar? Eu vou Então, você quer me dar uns beijos na boca, então? Ô, vai se f***, maluco O sujeito homem está me tirando Mas nós pode dar um beijo másculo Eu vou dar um murro na sua cara Vai marcar meu beijo Então, vem, então Vem dar um murro na minha cara, então Você fala isso porque está pelo celular Então, vem, então Vem, então Vem, então Vem, então Se você... Se eu ver Se eu ver, me separa isso porque você está no celular Mano, vou perder muito tempo com você, não Fala Desligou, rapaziada Desligou Eu vou ligar de novo Eu vou ligar Eu vou ligar de novo Alô? Fala o que você quer Então, eu vou devolver o celular Você estava falando que era brincadeira Não, eu estou falando sério Eu vou devolver o seu celular Pode crer Onde ainda vai se encontrar Mas você vai me dar um beijo na boca? Eu vou dar um murro na sua cara Se eu f*** Eu sou viado O palhaço aqui precisa dar risada Ou o pau no f*** Ó, a boquinha suja aí, hein Se não... Nossa, cala a boca Vou tirar Se eu... Se eu... Nossa Se eu ver você na rua, mano Nossa, está ferrado pro seu lado Vou tirar todos esses dentes Que tem na sua boca aí Vamos ver, então Se é tudo isso Vamos marcar de se encontrar, então Vamos ver se é tudo isso Hum, quer me encontrar? Vou quebrar sua cara Filha da p*** Ó, não xinga minha mãe não, hein Comédia Comédia é o seu, vacilão E aí, você vai logo tomar o pau, hein Truta Demorou Vamos ver Marca aí de onde nós se encontra E vamos ver se é tudo isso Hum, quer me encontrar, então Mas não vai dar um beijo na boca? Vou dar um murro na sua cara Seu... Viado gay Do caralho Ó... Eu não gosto que me chamem disso não, hein Vai tomar no seu c***, mano Vou perder tempo com você não Falou aí Vai se f*** Falou, falou, falou Eu vou ligar de novo Quer atender mais não? Quer atender mais não? Tá muito engraçado isso Gostei demais de fazer esse tipo de vídeo Vocês estão gostando Se você estiver gostando Já comenta aqui embaixo Mais um, mais um, mais um Nossa, tô nervoso, velho Vou atender, vou atender Vou atender agora, ó Alô? Hello? Oi Então, eu tava andando no centro Esse tempo à tarde E ouvi um cartaz Falando de quem tinha perdido um iPhone E eu queria entrar em contato E saber se é esse telefone Que é da pessoa do cartaz Ah, é sim Prazer, meu nome é Clóvis Então, Clóvis É... Eu sou a pessoa que perde o iPhone Esse tempo atrás Eu tava andando no centro E eu fui assaltada E pegaram meu celular Eu não sei se foram vocês Que encontraram Mas eu queria saber Se tá com vocês É um iPhone 11, né? Foi o que eu perdi Não, mas como assim? Você foi assaltada? Então, quer dizer que eu roubei Esse celular, então? Sim Não, não Não tô querendo dizer isso É porque eu perdi Aí vai saber se revenderam Se encontraram com a pessoa Não, mas você perdeu Ou te assaltaram? Não, eu perdi Eu perdi Ué, mas não tinha te assaltado? Não, me assaltaram Mas pode estar com alguém Alguém pode ter pegado Encontrado Revenderam Eu achei esse celular no chão, entendeu? Hum, entendi Mas não é um iPhone 11? Então foi o que eu tinha perdido Não, mas você falou que te assaltaram Você não falou que você perdeu Então É um iPhone 11 cinza Então Ele é rosa, moça Hum, entendi Mas não Não estão fazendo mais Um iPhone rosa? Então Mas é que esse daqui É edição ilimitada Ele é premium, entendeu? Ah, entendi Não, mas Eu pode Ah, eu não sei Tá bom, então Mas certeza que não é seu? Se for seu, eu já entrego agora Pode ser que ele esteja com a capinha rosa Porque o meu iPhone Ele é cinza Então A capinha dele A foto estava em preto e branco também Ué, mas você não sabe a cor do seu iPhone? Não Eu disse que meu iPhone é cinza Mas pode ser que ele esteja com a capinha rosa Ah, entendi Não, ele está com a capinha rosa Hum, entendi Só que o iPhone O iPhone mesmo Ele é branco Ah, entendi Não, mas Mas eu acho que é o meu sim Pode ser o meu Não é possível que não seja Mas ele é cinza ou branco? Não, ele é cinza Só que ele pode ter mudado a cor Alguém pode ter trocado a capa É a tecnologia nova desse iPhone aí Camaleão É aquele iPhone camaleão, né? Que troca de cor Não, mas desculpa qualquer coisa Qualquer coisa eu entro em contato com você Então, e falo certinho depois Ah, tá bom Não é o seu não, então? Não Não é o meu Ah, tá bom, então Obrigado, tá? Tá bom, então De nada Tchau, tchau Tchau iPhone prêmio Edição camaleão Mano, a cabeça dela deve ter ficado toda bugada agora Imagina que da hora um iPhone que troca de cor Um dia ele é azul Outro ele é branco Mano, ela ainda ia continuar Mentira Ela viu que não dava mais pra continuar Ela falou Não, não é o meu não Aí, ó, tá ligando, tá ligando Mano, será que é homem? Será que é mulher? Vou atender, vou atender, hein? Ó Alô Alô, boa noite Eu gostaria de informar pra você Que eu perdi o iPhone 11 E ouvi o seu anúncio Eu queria Rapaziada Rapaziada, eu silenciei aqui, mano Eu silenciei aqui, mano Eu não tô aguentando Mano, eu não tô aguentando Olha a voz, mano Olha a voz Alô, tá me ouvindo? Eu vou te silenciar aqui Peraí, vou apertar pra mim ouvir de novo aqui Pra mim poder falar Alô, você vai conseguir devolver no meu iPhone 11? Alô Alô Porque eu perdi meu iPhone 11 em frente à catedral Eu não lembro o horário Mas eu vi seu anúncio e falei Meu Deus, que bom Porque eu tinha perdido realmente meu iPhone 11 Ah, você perdeu em frente à catedral? Em frente à catedral Infelizmente eu deixei ele sem chip Sem iCloud também Mas como que você deixou um celular sem chip Sem iCloud Um iPhone assim e tal Porque é meio caro, né? É, sim Pois é Mas é porque eu ainda tava aprendendo a usar Me indicaram a comprar ele Eu ainda não sabia mexer bem Eu tava indo comprar o chip, inclusive Depois da catedral É que esse celular aí é realmente caro Tem que tomar cuidado, né? Ele tá valendo mais ou menos uns 15 mil reais um desse, não tá? Sim, sim Inclusive esse eu peguei de fora Eu peguei dos Estados Unidos Pedi pelo 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 Kabum Ah, entendi, entendi Então, é Você sabe me dizer que cor que é o seu celular? Sim, sim Ele é rosé É rosé? Isso Mas então, é Nessa linha de iPhone Na verdade é a Apple, né? Eles não fazem mais celular rosé, não Não, será que eu tava deixei com a capinha? Porque eu tava deixei a capinha também Por isso que eu devo ter confundido a cor Ah, então a capinha é rosé Sim, mas na verdade o celular é outra cor Então, é Senhor, qual que é a cor do celular? A cor do celular é um vidro A parte de trás é meio que vidro E a cor dele é Preto fosco Mas meio acinzentado Ah, entendi, entendi Então, senhor, deixa eu falar pra você É, você sabe mais ou menos o horário que você perdeu o iPhone? Cara, sinceramente eu não lembro Que como eu não tava aprendendo ainda a mexer nele Por isso que eu deixei sair a Claude Eu não tinha visto o horário Eu tava sem relógio também Olha a minha cabeça Ah, entendi Mas você sabe se era de noite, de manhã, assim e tal Tava claro, escuro? Sim, sim Foi pela manhã Foi pela manhã Foi pela manhã? Isso, exatamente Ah, entendi Mas eu achei ele de noite Caraca, então ninguém encontrou na mão esse período todo Olha só que... Como é as coisas, né? Mas acho que seria meio impossível, né? Ninguém encontrar que era um lugar meio... Meio que movimentado e tal Certeza que é o seu celular? Sim, sim, certeza Certeza Eu tô vendo aqui pela... Pela foto, né? Ah, entendi, então É o seu, então? Isso, é ele mesmo É ele mesmo É ele mesmo? Quantas câmeras ele tem? Ele tem quatro Três atrás e uma na frente Tem certeza que é seu esse celular aqui, cara? Vamos marcar de se encontrar, então Pra mim te entregar ele Claro, claro Por que não? Por que não? Por favor Te agradeço desde já Entendi, mas... É... Eu vou ter que pedir uma coisa Pra mim poder te entregar esse celular aqui Ô, se você falar O que você pedir É pedido Então, acho que você vai ter que me dar o seu c... Zinho Pra mim poder entregar ele Mano, desligou, velho Mano, desligou Mano, olha a voz Desse maluco, velho Muito engraçado Que mentiroso, galera Que mentiroso, que mentiroso Eu falei pra ele que o celular custava 15 mil reais Que iPhone que custa 15 mil? Ou será que já tem algum iPhone que custa 15 mil? Acho que não tem, não, né? Eu acho que um dia o iPhone ainda não chega em 15 mil reais Mas o arroz pode ser que chegue Nossa, galera Mó vontade de peidar, velho Ó É... Me desculpa É isso aí, galera Acabaram as ligações O que vocês acharam aí do vídeo? Eu achei muito divertido fazer esse vídeo Gostei demais Se você gostou Eu peço que você deixe o seu like Que isso daí me ajuda demais Me motiva cada vez mais Tá trazendo vídeos novos pra vocês Vídeos diferentes igual esse E deixa aqui embaixo também Se vocês querem uma parte 2 Eu posso tá fazendo aí de uma maneira diferente Se você deu pelo menos uma risadinha assim, ó Eu já fico muito feliz Porque eu sei que eu alegrei o dia de alguém E aí Legenda Adriana Zanotto